O que é que está acontecendo, Severo? Nada. São quase três horas da manhã. Onde é que você estava até agora? É, passei no bar, encontrei uns amigos lá, estão todos falando do mesmo assunto. Neco Carranca. É, exatamente, Neco Carranca. Vem, vem, vamos deitar. Estou cansado, esgotado. Você não consegue ser fiel mesmo, né? Que pena. Do que é que você está falando? Quem é ela? Ai, que bobagem. Ah, vem dormir, vem. Estou cansado, vem. Estou com medo. Medo. Bobagem, medo de quê? Eu não sei, estou com medo. Vem dormir, vem. Vem. Oi, gente. Vem, qual é a gente? Vem. Agora, Tomás? Agora, tem que ser agora. Desculpe te chamar a essa hora, mas é que é muito importante o assunto. Me deixa com ele, Tomás. Tudo bem, hein? Tchau. Eu quero a sua resposta agora. Para quando que eu vou? Você vai receber o plano completo na hora que você se decidir, João. Eu preciso entender uma coisa. Para que toda essa encenação, para que toda essa palhaçada, esse carnaval todo? Rádio pirata, televisão, Jogapirama vivo, para quê? Por que vocês estão oferecendo um milhão pela minha vida? Existem meios mais baratos de me pressionar. Eu passava a entrar um cara aqui com um revólver, apontar na minha cabeça, me levar e eu decolo com o Boeing. Não me faça perguntas que eu não posso te responder. A única coisa que eu tenho que saber é se você vai ou não vai decolar esse avião. Vocês entregaram a rádio pirata. Plantaram o neco que arranca na cadeia. Para quê? Eu preciso entender. Para que essa encenação toda? Não tem nexo. Não faz sentido. Você vai ou não vai decolar esse avião? Não vou. Ué, não tem nenhum tiro. Não tem ninguém aqui, né? Não, eu não tenho ninguém. Eu estou sozinha. Vocês entenderem? Vocês estão me deixando louco. Para que essa palhaçada? Para que esse teatro todo? Não sei. A única coisa que eu quero saber, João, é se você vai ou não vai decolar esse avião. Eu ofereço um milhão de dólares pela vida de João Matos. Ele está vivo. O que é isso? Mataram o neco que arranca. Mataram o neco que arranca. Droga.